Ok, J.P. Joyride Eu vou fazer os caçãs do gesto Bazooka Time Boaah! Oh, come on! Whoa! E ainda assim. Am I on? Woohoo! Wow, man! In a mess! Outro Music Oh, go ahead! What does she do? What does she do? What does she do do? Oh! Awesome dog, I thought This is like rapid fire for the missiles. This is rapid fire like in Robotex's ability. But that's dog! Man! Come here! Man! I'll see you! Ya Sim, sim, sim. Ok. Awww! Não, não está, é, não está, não está! Não está, não está.